Olá, meus amores! Chegou a hora de nós finalizarmos o nosso projeto. Dessa vez, nós pintamos esse pote de geleia maravilhoso de pêssego. Pintamos o pêssego, tá? Os vídeos auxiliares da nossa apostila. Que apostila é essa, Ju? Que apostila é essa? Eu tô me virando aqui uns 30, gente. Ó, tá? A apostila pote de geleia. Gente, bora pra aula finalizar isso aqui? Que eu estava tão ansiosa pra fazer esse vídeo pra vocês. Então, vem comigo. Não deixem de assistir o vídeo anterior a esse, que é o início de tudo, tá? Vocês não podem ficar de fora dessas aulas que estão, ó, supimpa. Vem pra cá. Confere comigo esses panos de copas maravilhosos, temático, Páscoa Doce Páscoa. Gente, é um curso online feito especialmente pra você. E olha só, já foi acrescentado mais duas aulas a este curso. Ao todo, vocês terão seis aulas que já estão disponíveis. É só comprar, entrar e reproduzir cada projeto que está fofíssimo, preparado com muito carinho pra você. As aulas são em um grupo fechado pelo Facebook. Gente, muito fácil de vocês manusear esse curso, tá? Outra coisa e muito melhor, sabe por quê? O tempo que vocês vão permanecer nesse curso, vitalício. Sim, comprou, o curso é todo seu. Você vai entrar a hora que você quiser pra ter essas aulas maravilhosas. Me chama no WhatsApp que eu te explico muito mais. Então, meus amores, deixa eu explicar mais uma vez pra vocês que eu falei no vídeo anterior. Esses vídeos são auxiliares, correto? Então, aquilo que eu já fiz em um vídeo anterior, eu não vou fazer de novo. Então, essa flor aqui já tem ela gravada anteriormente. Então, eu não vou fazer ela de novo, ok? Agora a gente vai vir fazendo a geleia. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei uma referência referência de geleia. Vou até mostrar pra vocês que eu gosto de pegar referência no Pinterest. E eu peguei esse aqui, ó. Tá? Então, eu peguei esse. A gente nota que ele é um pouco alaranjado. Então, a gente vai trabalhar com essas cores pra chegar a esse tom aqui, a nossa geleia de pêssego, tá? É muito importante isso. Nós temos sempre uma referência. Não vai ficar exatamente igual, porém, vai se aproximar, né? O máximo possível, tá bom? Então, bora lá. Vamos usar amarelo cádmio diluído. Eu diluí ele no aparelho silky da cor amarelo cádmio também, tá? O aparelho silky. Lembrem-se sempre de agitar ele bem antes de dissolver a tinta, ok? Então, nós vamos começar preenchendo, sim, preenchendo toda essa área aqui do pote de vidro, que é o nosso, o nosso conteúdo aqui, que é a geleia de pêssego. Ó, preenchi todo de amarelo cádmio, tá? Agora, nós vamos pegar o tangerina. Tangerina. Tintas Acrilex, dona Maria. Tintas Acrilex, vem cá. Vamos pegar um pincelzinho um pouquinho maior, mas uma serra um pouquinho mais maiorzinha, ó. Só tigre 1, 5, 815. Olhando lá a minha referência, eu venho aqui, ó. Falei pra vocês que hoje tá um pouco nublado o tempo, tá chovendo. Então, tá bem escuro. Apesar de eu estar aqui na garagem, que é o lugar mais claro, né? Ainda. Ainda tá um pouco nublado. Então, vamos aqui, ó. Chegando com esse tangerina. Bastante. Aqui vai ficar mais escuro. Lua, vem cá, vem. Vem, filha, chega. Chegando. Essa área aqui vai ficar um pouco mais escura, tá, gente? Ó. E deixo um leve ponto de luz aqui. Depois eu vou entrar com um pouquinho do vermelho profundo. Ó. Praticamente vai ser quase tudo, viu, gente? Porque ela sobe e só essa parte aqui que fica meio amarelada, mas com a mistura do tangerina. Tem um tipo de geleia, de pêssego. Depende do pêssego, da pera que você tá fazendo, viu, gente? Tudo depende da pera. Qual a marca? Qual a espécie da pera? Mistura bem. Mistura bem. Gente, não vai ficar igual. Porém, vai pelo menos se aproximar um pouco, né? Mas vai dizer, ué, é uma geleia de laranja? Não. A geleia de laranja, ela é mais puxada pro tom de siena. Essa daqui tá no tangerina. É bem diferente. Agora eu vou entrar com... Vermelho, vermelho profundo. Ai, aqui, meus amores, a gente vai... Ô, lua! Vem cá, vem. Aqui, ó. Vamos fazer um efeito aqui de luz. Que ele vem mais ou menos aqui assim, ó. Seja o que Deus quiser. Ju, não tenho vermelho profundo, teacher. O que é que faz teacher ou profa, como diz minha aluna Vera? Você usa... Você usa o... Púrpura. Tá? Agora eu vou chegar mais esse vermelho. Fazendo como se fosse umas manchas, ó. Aí, aqui, eu passo ele assim, ó. Só pra quebrar esse risco forte. Aqui também vai sombra. Tá? Vou escurecer também um pouquinho aqui, ó. Com púrpura. Embaixo do paninho, né? Porque... Esse pote está recheado. Tá completo. Ok, meus amores da televisão. Aí, aqui, gente. Eu vou pegar o amarelo. Beber. Pra me fazer uma luz. Ainda úmido. Aqui, ó. Ó. Tá? Pessoal, bora adquirir o curso de Páscoa que tá chiquérrimo. E tá em promoção. Aproveitem. Voltou a promoção aí. Do nosso curso de Páscoa. E já estamos aí bem próximo, hein? Já vamos entrar aí na semana da quaresma, né? Então, você já tem que tá preparada pra vender os panos. Não deixem pra última hora. Aí, você vai mais justa colocando luz em cima da sombra. Sim. Tudo isso dá efeito, gente. Nesse caso aqui, né? Casos e casos. Dona Maria! Agora, isso aqui vai secar, beleza? Vamos agora começar a pintar, gente? As nossas peras. Caiu, gente. Um pinguinho de tinta aqui, ó. Ai, meu Deus. Deus do céu. Vamos lá. Essa nossa pera, nós vamos fazer ela da seguinte forma. Vamos usar amarelo-limão de início, verde musgo, tá? Pra início. Então, nós vamos preenchê-la a... Vamos preenchê-la... Pode preencher até as duas, tá? Ó, gente, hein? Preenchi todas as casquinhas de amarelo-ouro. Amarelo-limão, perdão. Já tô falando coisa errada aqui, tá? Dei outra borrada aqui. Só pra vocês terem uma noção. Hoje eu tô toda borradeira, né? Então, bora. Agora, nós vamos pegar o verde, né? Que é o verde musgo. Primeiro, gente, eu vou vir com um nadinha, ó. Um nadinha do verde musgo. Risca bem suave esse risco, tá? Porque... Aqui dá uma voltinha. O amarelo, geralmente, é difícil de cobrir, né? E mesmo eu tendo muito cuidado, ainda ficou... Meio marcado, ó. Aí, aqui, gente, eu faço... Um movimento de sombra, ó. Como se fosse um vezinho. Pra marcar... Essa parte da cinturinha da nossa pera. Vou pegar um pouquinho do meu siena. Siena natural. Uma outra coisa que eu preciso perguntar pro pessoal da Acrylex, que eu sempre tenho que perguntar e nunca pergunto. Qual a diferença entre siena natural e siena natural fumê? Eu, pra mim, é a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. Esfuma aqui um pouquinho. Vou fazer um leve contorno. Pra deixar bem marcadinho. Tá? Se vocês não tiverem o... O verde musgo, vocês podem usar o verde... Deixa eu ver se eu lembro aqui a cor. O verde grama, tá? Agora... Desse lado... Vou deixar aqui bem mais escuro, né? Essa já não tem aquela barriguinha. Ela tá por trás. E essa aqui tá só a metade pra fora. Que pera será essa, hein? Williams? Siena. Suba aqui com um pouquinho desse siena, ó. Misturado no verde. Vou fazer aqui a bundinha da nossa pera, assim. Ela tem uma cavidade aqui. Siena e verde. Siena e verde. Umas manchinhas. Umas manchinhas. Gente, isso aqui ficou parecendo que é uma laranja. Espera aí que eu vou dar um jeito dessa pera. Calma aí. Vou pegar o sépia. Cadê você, meu filho? Não tá certo, não. Agora sim. Tá mais parecido, né? O negócio tava estranho. Um maracujá. Um maracujá doce. Vou pegar o branco. Alguns pontos de luz. Depois a gente vai fazer umas manchinhas. Eu nem falei pra vocês, mas esse tecido que eu estou usando é o emboma têxtil, tá? O big extra. Ele tem 50 centímetros de largura. Vou colocar um pouquinho do verde. E do ciena. Ok? Um pouquinho do ciena aqui, gente, pra queimar mais essa partezinha dela, tá? Com o ciena. Com o ciena. Eu venho fazendo com a pontinha do meu pincelzinho 421, ó. Uns pontinhos. Lua, você tá melhorzinha, né, Luana? Muita chuva hoje aqui em São Paulo, graças ao bom Deus. Estávamos aí um calor, gente. Estávamos aí um calor, gente, um calor que era um calor. E graças ao bom Deus essa noite já choveu. Hoje já maisceu chovendo. Então, estamos assim, né? Hoje tá mais fresquinho. Ontem tava tão quente, tão quente, que eu pensei que ele ia desfalecer. Gente, o cabinho. Então, siena natural. Siena natural. Siena natural. O sépia é de um lado só, tá? E branco, batidinhos. Pessoal, pra pintar a parte interna da nossa pera, né? Ai, Deus, quando eu penso que tá tudo quebra, acontece o barulho. É isso aí. Vamos usar mafim. O mafim pra preencher a carninha da nossa pera. Ó, mafim, você vai preencher tudo isso. Ó, preencheu aqui, né? Com, meu Deus, misericórdia. Pego mostarda. Mostarda, gente. Faço uma leve sombra. E aqui nesse meio também, ó. Preparando pra receber a sementinha. Agora, com o branco. Vou iluminar. Desmancha um pouquinho aqui, ó. Esqueci de pôr o branquinho aqui, gente. Aí, eu faço as sementinhas com sépia. E faço um contorninho aqui. Mas é coisa leve, tá, gente? Ó. Um. Ai, Deus. Não é fácil, não. Uma manchinha de nada aqui, ó. Gente, vamos lá, continuando, né? Deixa eu ver aqui. Então, a nossa pera vai secar, o nosso pote vai secar, tá? Daí, meus amores, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pintar a tag, tá? Igual eu fiz já em outro vídeo, que tem essa mesma tag, desse mesmo jeitinho. É só vocês fazerem igual, tá bom? O paninho também, vocês podem escolher qualquer um dos outros vídeos com as cores variadas que eu já fiz. Aí, você escolhe e só aplica nesse aqui. Tá bom? Então, até aqui é isso. Essa perinha aqui, vocês podem fazer a mesma coisa dessa, não tem segredo. Como eu falei pra vocês desde o início, volto a dizer, né? Os vídeos são auxiliares. Então, eu volto com vocês pra gente fazer a transparência, tá bom? Agora, eu vou só recapitular com vocês as cores que eu usei e vocês vão reproduzir conforme o outro vídeo que eu tenho semelhante a esse, tá? A tag branca, cinza, violeta nas bordas e branco pra luz, certo? Cinza pra sombra, conforme eu fiz no outro vídeo, tá gente? Então, vocês vão lá na playlist e procuram o outro vídeo que está com essa mesma opção aqui pra vocês. O paninho, eu usei mafim, ocrioro, sépia e branco. Mafim pra base, ocrioro e sépia pra sombra, branco pra luz. O sisal, todo sépia e define com branco, tá gente? Gente, tem tudo isso aqui já gravado pra vocês. Agora, nós vamos finalizar, vamos fazer a transparência do nosso vidro, né? De forma bem simples, nada complicado aí. Até porque eu não sei fazer, gente, pintura realista, né? Não sei fazer pintura realista. Então, quem tá aqui já me conhece, né? Já sabe a minha forma de trabalhar. O meu público é iniciante. Então, quer dar um pontapé inicial, vem pra cá, tá bom? Quer fazer coisas mais realistas? Aí, vocês vão ter que ver outra professora, porque eu não consigo, tá? Branco. Vamos usar também o sépia, pra fazer alguns detalhes primeiro com o sépia, tá? Pega um pincel lixado e aparado. Essa pintura já está seca, lembrem-se disso. A pintura precisa estar seca, tá? Pra fazer esse tipo de trabalho. Venho aqui, ó, com um pouquinho do sépia, já coloco aqui embaixo. Pra fazer a parte aqui do vidro, tá? Já dá um efeito. Venho com um pouquinho do sépia. Ó. Vai dar a impressão que é a borda, né? Do vidro. Do mesmo jeito aqui, ó. Não é um contorno. Tem que dar uma espalhada, ó. Largura de pincel. Beleza? Agora, com o branco, pincel seco, super seco, gente. Não pode estar úmido de maneira nenhuma. Pego aqui a tinta branca de um lado só. Tá? Venho aqui, ó. Faço dois pontos de luz. Pincel maior. Ó. Aqui. Vocês podem aproveitar todos esses detalhes aqui e aplicar nos outros potes. Tá? Reproduzir, gente. E aqui, ó. Eu faço isso. Só esse detalhe aqui, ó. Já formou uma transparência. Ó. Faço uma leve luz aqui. Trazendo um reflexo. Ó. E um pouquinho aqui. Tá, pessoal? Então, é isso. Finalizando. Mostrando pra vocês que nós estamos pintando, né? A nossa apostila potes de gelé, tá, gente? Ela contém 15 riscos já ampliados. Não contém guia de cores, porque é uma apostila, tá? Porém, alguns riscos desse, eu estou vendendo avulso com o projeto completo. O que é o projeto completo, Ju? É o risco ampliado, a foto colorida e o guia de cores. Isso aí é a parte, tá, gente? É outro valor. Eu vendo só a apostila com risco. E eu vendo também o projeto individual. Então, fica a critério de cada um. Quer comprar a apostila? Vocês vão ter, com esse vídeo maravilhoso aqui, totalmente gratuito pra vocês. Tá certo? Me chamem no WhatsApp. 119-4471-1319 e eu passo as informações pra vocês. Forma de pagamento, Pix, depósito bancário ou pela minha loja no Elo 7. Tá certo? Meus amores, muito obrigada. Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. E deixo aí uma palavra de reflexão para os nossos corações. Porque refletir faz bem. Beijos e até o próximo vídeo.